Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área e já começa com um gap de baixo no nosso mercado, adivinha? Testando lá o 112.223, tá bom? Olha, gap de baixo numa cesta dá até pra sonhar aí com uma região de suporte que resiste e dá uma pancada de alta aí no mercado, tá? Então deixa o like, se inscreve e compartilha, nosso bom dia análise está começando, claro, bom dia notícias e bom dia de membros no primeiro comentário, se você não é membro tá perdendo, hein? Falamos de vários ativos lá pela manhã pra acessar, hein? Cuidado com o payroll no dia de hoje, deixa o like, se inscreve, compartilha e depois da viata a gente começa alugadas, hein? Vem, só vem. Adivinha quem tem alugadas disparando ainda? Oi BR-13, tá? De 238 na terça-feira pra 372 na quinta-feira, porque é de ontem, tá? Bastante aluguel aí entrando numa Oi BR-13 e a cotação respira de leve, né? Ainda por aparelhos lá no 067 e ontem começam as teorias mais mirabolantes do mundo aí. E o ativo segura no bendito 066, sobe 3.08, no afterzinho deixou ali um respiro lá pro 068 também. E claro, se você quiser um pouquinho mais de informação em Oi BR-13, o primeiro comentário eu vou deixar aí também o vídeo de ontem, tá? Que eu fiz sobre Oi BR-13, chamado O Burro, a Recuperação e o Futuro da Oi BR-13. Até esqueci, olha aí, o burro sou eu, tá? Eu esqueci o título do meu próprio vídeo. Tá bom, bastante vídeo, né? Enfim, vamos lá, hein? Oi, oizinho aí, dá uma olhada no vídeo lá. Olha, IRB, hein? R$195,9, hein? Aluguéis bem estagnados aqui, tá bom? E aí nós temos uma leve queda, leve queda, leve queda, vai 3.33% de queda na IRB, engolfo de baixa no gráfico diário, acho que vale a pena mencionar. E é isso, tá? É ficar de olho agora numa IRB pra mais alto, espero que sustente a semana de alta, espero que esse mini índice dê uma animada. lembrando de novo, hoje é de AG Payroll, tá? Então vamos ficar observando aí o mercadinho como um todo, tá? IRB aí, leve queda, aluguéis estáticos é o que tem pra hoje. IRB também é longo prazo, tá? Pode esquecer isso daí, vai comprando aí se você tiver interesse, não é recomendação e é longo prazo, tá? Eu te pergunto, você já deu like e deixou bom dia? Já virou membro do canal? Enfim, tá demorando, tá? Ó, CPF E3, tá bom? CPF E3, tá? 36,28, com 26,7 milhões de alugadas, aluguéis de CPF E3 realmente dá uma pancada. E olha, a taxa do tomador continua absurda, a gente já falou dela ontem aqui, porque ela foi uma das que mais subiu e subiu de novo, tá bom? E os alugados estão lá brigando pra vender esse ativo, pagando taxa do tomador absurda aí. Atenção para CPF E3, hein? Qual que é o carteto fantástico aqui do canal? Bancos, telecom, shoppings e elétricas, tá? Então, olha, 5% de alta depois de um token no 34,30. Olha, volta pro bom de análises de ontem e dá uma olhada sobre o que eu falei sobre CPF E3, tá? Região de suporte no 34,30, padrãozinho de reversão, até fiquei gago agora. Atenção aí para CPF E3, hein? Claro, agora ficou caro, né? Agora, só se você acreditar muito no rompimento do topo do movimento. Se você não acreditar nisso, já era, tá bom? Então, CPF E3 demorou perder o tradezinho rápido, porque 5% em CPF E é bastante coisa, né? Daria pra ter comprado lá no 34,30. Agora ficou um pouquinho mais caro, sinto muito, tá? Segue o fio aí, não tem nem muito o que falar. Nosso menino já tá querendo entregar a paçoca esse danado, hein? Vamos lá, tá? Pets 3, 12,76 com 21,5 milhões de contratos, hein? Redução nas alugadas e uma altinha em pets, que obviamente apresenta uma cotação absurdamente atraente pra quem tem uma mente de investidor. Só que ficou 5,89% mais caro, tem padrão de reversão no semanal. E a semana fica 3,82% positiva, tá? De olho em pets 3, de olho pra cumprir, hein? Não é recomendação, mas aqui também não é especulação, tá? É investimento, tá bom? Olha, LocalWeb lá no 7,1, alugadas com redução lá pro 38,6, tá? 254,6 milhões ali de volume financeiro. Dialugadas, nós temos 8,73% de alta. LocalWeb vai buscar esse 9,05? Provavelmente, tá? Tem que ficar de olho ali no rompimento da máxima ali do 7,44. Tá dando uma animada, tá? A semana até ficou positiva mesmo, que de leve. 1,14. Trabalho de posição é bem-vindo para LocalWeb. Início de posição é bem-vindo se você gosta da empresa, ver se faz sentido pra você. Não é o momento de especular. É um ativo que é bom para especular? É. Ele tem volatilidade. Mas cuidado aí com especulações no momento de investimento, tá? SEMIN3, né? 5,13. Deu 9 pontos alguma coisa lá, percentual de alta. 43,3 milhões de alugadas. Alugadas, alugadas, parece um monitor cardíaco, né? E olha, a gente já falou de SEMIN3 hoje, sabia? A gente falou no Bom Dia Notícias e no Bom Dia de Membros, exclusivo para membros do canal. Falamos bastante sobre o SEMIN3, inclusive quem é membro do canal não pegou esse tradezinho aí em SEMIN3, essa valorização absurda, se não quis, tá? Porque a gente falou esses dias aí sobre o SEMIN3 também lá na área de membros. Enfim, dá uma olhada, ele tá no primeiro comentário. O vídeo de Bom Dia de Membros de hoje vale a pena, tá? Positivo, 8,6, 5,5,9 milhões de contratos. 44,6 milhões de volume. Positivo, hein? É mais ou menos um 0x0 aí nas alugadas. E a cotação de Pose 3 dá aquela alta absurda, né? 15,33% de alta. Todo cuidado é pouco aqui. Com possíveis repiques, né? Ficou aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candles de alta. Subiu sem parar no dia de ontem, tá? Infinito, tá? A gente espera aí um repique com certeza. Ainda mais que esse índice aí dando uma broxada numa sexta-feira. Tá bom? O gráfico semanal ficou uma pancada. Cuidado com compras em Pose 3, tá? Sambi 11, 32,53 com 19,1 milhões de alugadas. Santander, né, galera? A gente tem aqui dois grandes bancos, que é o Banco do Brasil e o Banco Bradesco. É Sambi 11 aqui, entra no maiores quedas aqui, 1,12%. Volta brigando lá no 32,60. Fecha como resistência, tá? Mas continua sendo um grande banco. Grandes bancos são bem relevantes. E sempre bom ter grandes bancos em carteira, tá? Atenção para Santander, uma pontinha compradora, tá? Cuidado, hein? Parece estar formando aqui aquele famoso padrão oco aí. De repente ele tá anunciando aqui um pouquinho mais de queda, tá? Mas vale a pena prestar atenção no 32,60 e a grande banco, tá? Grande banco, você ignora um pouco. Volatilidade, sempre compra. Não é recomendação. Louca América lá no 25,16. 15,5 milhões ali de alugadas. Leve redução de alugadas. Nada muito relevante para a Louca América. 1,22 de queda. Depois de bater numa resistência do 26,05. A semana fica negativa. 2,82% negativa. E o 23,58 ali como região de suporte é logo ali, tá? De olho em Louca América aí. De olho ali com fundos ascendentes. De olho no 26,05. De olho em tudo, tá? É pra ficar de olho em tudo. Mas eu iria de RAND3, não pegaria a Louca América agora, tá? Mas se você quiser, acho que dá pra esperar um pouquinho. A partir aqui, mais ou menos, dos 24,86, que chegou muito próximo no dia de ontem. Talvez você tenha uma compra, tá? Falando em RAND3, tá aqui também. 43,5 milhões de alugados. Redução nos alugados. Redução na cotação. Uma queda até pior, né? Do que Louca América. Mas olha, ela volta pra uma região de suporte, né? Que é os 56,20, hein? Atenção para o RAND3, é uma comprinha, hein? Como elas andam juntas, provavelmente as duas valorizam juntas, tá? A gente olhar uma movida aqui, ó. Também caiu no dia de ontem, tá? Tem mais. Vamos lá. Pra terminar, Eneva, né? Eneva aí, ó. 14,85 com 58,9 milhões de alugadas, hein? Tá bem alta, tá bom? Eneva aí, ó. Vamos ver se tem alguma oportunidade de compra aqui no suporte. Na verdade, rompeu, né? 3,07. Voltando pra uma região bem intermediária aqui, ó. Como região de suporte, 14,33. Vou até deixar marcado aí. Colocar até em outra cor aqui, tá? E aí vale a pena prestar atenção aí pra uma comprinha perto desse 14,33, tá bom? Parece ser um repique bem interessante. Tem um engolfo de baixa semanal. Eu não boto muita fé nesse engolfo de baixa, não, tá? Ficaria mais de olho pra iniciar uma posição no 14,33. Depois, quem sabe, um trabalho de leve, é claro, né? Lá no 13,58. Ou esperar um pouquinho mais, né? Vê aí o que faz sentido pra você, tá bom? Nunca uma recomendação. Deixa o like, se inscreve, compartilha. Vire membro. Daqui a pouco, bom dia, membros cripto. Amo vocês.